A seleção no Estádio da Luz, sentem-se sempre, não é que se sentam mais acarinhados. A seleção do Sporting Clube de Portugal está a ser entregue, é uma homenagem do legado da importância. É preciso vencer as quatro finais que a seleção portuguesa ainda tem pela frente. As equipas de Portugal, Europeu e Mundial. Vamos à Portuguesa em Alvão. Nunca aguentou a seleção portuguesa, nem tampouco jogos de equipas nacionais nas competições da UEFA. Também para esta fotografia, juntando as duas formações de futebol competitivo, já com a maioria destes internacionais que apareceu, desde logo também ali, no grafismo da UEFA. Temos o arranque da partida. Depois de ter falhado nos últimos dois jogos, primeiro remate a pertencer a Crescente Ronaldo. E a bola não passa muito longe do ano superior direito do guarda-redes. Antoine Morriso, Cristiano Ronaldo a ter, praticamente, em zona frontal, algum espaço a arriscar no remate. Ainda de longe, a tentar aqui fazer o jogo perigoso do jogador do Luxemburgo. O passo de Félix para Ronaldo, combinação, ponta-pé de João Félix. Está a ficar com a bola. Ronaldo, no último encontro, mais duas alterações também em relação à última partida. Nelson de Smedo de regresso à tinta salida. Mas, de facto, essa facilidade, essa intenção, essa propensão do Luxemburgo... Estão a vir e a ver. De facto, é isso o mais primordial que podemos que aconteça. Um dos centrais do Luxemburgo, o Lars Gerson, outra vez Portugal, Ronaldo na área. Há ali o braço, pois já parece mais forçada também. Isso é respeito. Agora vamos aproveitar para rever, depois, também o lance com Ronaldo. Efetuar a progressão do seu jogo, a equipa de Fernando Santos. Toque de Ronaldo para Félix, remate de João Félix. Remate de João Félix, depois da combinação com Cristiano Ronaldo. Ainda cada vez mais ser guia perante o avançado de Fez. Ronaldo simula, toca para o lado daquela bola. Félix faz quase ali o mortal. E sair também naquela pressão, a dar sistematicamente indicações aos companheiros para também subirem ali as linhas. Agora é Cristiano Ronaldo. Aí está Ronaldo, em cada defesa. Ganha espaço, aplica o pontapé e fecha a esquerda. Cristiano Ronaldo, de novo com o pé esquerdo, a arriscar no remate. A bola quase que passava pelo meio. Ainda assim foi descaindo pelo guarda-redes do Luxemburgo. Cristiano, uma vez mais, perto. Ali está agora Rui Patrício. Ensaiou remates, mais ou menos, a esta. O guarda-redes do Luxemburgo. Tempo para a bola baixar para fazer o que ele gosta. 93 golos pela seleção, aqui o remate para fora. A dizer que tentou cortar, mas não saiu bem. A bola saltou ali um bocadinho, como podem ver. A bola a fugir muito para o lado direito. Não bateu bem na bola, Cristiano. O Luxemburgo, nesta circulação de bola feita por Portugal. Uns 50 metros do conjunto do grão-de-cado. Está mesmo em muito boas condições. Aqui de cima nota-se um pouquinho mais. E agora bem, Bernardo Silva saindo daquilo. Lança o selecionador Fernando Santos para avisar imediatamente, quer o meio-campo, quer a defesa. Para tentar ficar com a bola. Ronaldo. Desconsteona é Ronaldo. Botinho. Passos dos irmãos Tilo em campo. Dificuldades para o Renan Jans. Os passos se entram, causam muito, muito perigo sempre. Tabela curta entre o Ronaldo e o Itamboa. Bruno Fernandes. Bem, Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo rodou ali a tentar fazer uma habilidade pelo meio. Ronaldo. Nelson Semedo. Agora um período um pouco mais insípido do encontro. Grande toque de Ronaldo. Acontecia a devolução de Bernardo Silva. Toca mais à direita em Nelson Semedo. Ronaldo recebe pontapé. A bola bateu em Lars Gerson. Os tais passos errados que nos últimos instantes condicionaram também um pouco o futebol. Para que o jogo também possa fluir e também para o ambiente em redor seja maior. Virada para o ataque da seleção luxemburguesa. Bernardo Silva. Ronaldo. Não perdeu tempo. Bruno Fernandes. Deu para Bernardo Silva o Sporting. Agora novamente o jogador ao número 2 do Luxemburgo. Maxime Chano. O capitão de Portugal. Sobreaviso sempre com os dois prontos corros ali bastante atentos. Ronaldo encosta mais no flagro direito. E que golo. Um grande golo no Estádio da Luz. Frente à Sérvia 25 de Março. Apesar de Portugal ter aí empatado. Para o pé esquerdo de Rafael Guerreiro. Estava preparado para a cabeçada Pepe. Cabeça de João Félix. E o ponto aperto. E portanto tirar vantagem dessa situação. Os árbitros devem apitar. Olhe a possibilidade de uma equipa. E criar uma situação. Ronaldo estava de costas para a baliza. Arriscou no ponto. O autor do golo esta noite. A passe de Nelson Semedo. Bernardo a fazer o 1-0. Rafael Guerreiro. Calcanhar de Ronaldo para Moutinho. Bola sobra para Bruno Fernandes. E atira. A recuperação defensiva é o exemplo disso. Ronaldo. Ainda Ronaldo. Bola jogada para o homem do Luz. Aqui também noutra perspetiva. Há um toque. No pé direito. Estava no meio de 4 pelo menos. Um toque no pé esquerdo. Di Carlson. Infelizmente. Será só por desconhecimento. E porque aqui o lance claro era em desfavor da equipa. Para tirar a possibilidade de Ronaldo cabecear. Ronaldo para Bruno Fernandes. Pontapé. Defesa. Do guarda-redes do Luz. A recuperação de bola no meio. Isto pode acontecer. Nós estamos tão balanceados com tanta gente. Isto pode acontecer. Ronaldo. Mais para a seleção nacional portuguesa. Outra vez. Tal como há pouco. Do lado direito do ataque. Marcado por Bernardo Silva. Também a sofrer a bola. É um desvio num jogador adversário. E portanto temos... Bruno a poder cruzar. É isso que faz. Ronaldo. Estava ótimamente. De lado. A equipa portuguesa. Ronaldo pode projetar-se para a área. Ronaldo faz a pinta. Faz o remate. Daniel da Bota é a segunda alteração da equipa visitante. Quando aproveitamos para ver aqui aquele remate difícil do Ronaldo. Agora aí está a alteração na equipa do Luxemburgo. E a saída do... Do repel. Com o guarda-redes também do Luxemburgo. A ir a livre zero. A Lituânia. Num jogo que começou à mesma hora deste Portugal-Luxemburgo. Aumentou. Já o jogo. Obizou Malinowski. Ronaldo. Agora já Rafael Guerreiro a fazer a decisão. Estavam muitos caminhos tapados. Erro do lado do luxemburguês. Aproveitado por Ronaldo. Ronaldo ainda. Toca para a bola. De coxas para a boleja. E agora pode ser o golo de Portugal. Chapéu feito e golo. Cristiano a marcar 2-0 para Portugal em Alvalade. Grande golo de Cristiano Ronaldo. É ele que acredita. Primeiro que tudo na recuperação de bola. E depois perante o adiantamento de Maurício. A fazer um chapéu em arco perfeito para o golo. 699 de Cristiano Ronaldo. Vamos aguardar mais um bocadinho para ver. Vou aguardar mas quase certeza que poderá ser essa possibilidade. O médio ofensivo Daniel Sinani. Nem assustou esta. Felizmente. Agora Ronaldo. Passo largo para Ronaldo. Não tem ali ninguém por perto. A combina-se da parte. 2-0. A seleção líder deste grupo B. Só faltam 15 para igualar. E 16 para ultrapassar. 2-0 para Portugal. Todos ficamos mais alertas. Parece que é um resultado que deixa tranquilo. Mas muitas vezes. E é histórico. Ali a indicação do grafismo. 6 golos em 5 jogos para Cristiano Ronaldo. Neste. O sentimento aqui é que o jogo está controlado. Conseguimos. A seleção portuguesa. Nel Santos-Medo. Cruzamento de Nel Santos-Medo. Aramava o pontapé Cristiano Ronaldo. Ao meio. Foi para exercícios de aquecimento. O médio de Portugal. As principais novidades desta convocatória de Fernando Santos. E agora Ronaldo. Ronaldo ali. O toque de Ronaldo. O balão não vai para a bota direita. Ainda consegue tocar com a ponta da bota direita. Mas não foi com o segundo golo neste jogo. O lançamento é feito por João Moutinho. O guarda-rede de Maurício sai da baliza. Ronaldo. Averice do Lohan Jans. E nem se tentou fazer a bola. Mas possibilidade para Ronaldo fazer o terceiro. O lateral para Bruno Fernandes. Já Ronaldo. Está para mais. A rasgar para Bernardo Silva. E Ronaldo vai cair quando vinha ali. Velocíssimo. O lance do Luxemburgo. Perante Cristiano Ronaldo. E vai ainda ali aqui o primeiro momento. Pernalto fica claríssimo. Deserto por trás. 7 com 7. Outra vez aquele lance de penalti de Lars Jers. Pepe levanta aquela bola a Pepe. Ronaldo de cabeça. Tenta assistir João Félix. Entra na área. Félix ativa o esclarecedor. Este com que Portugal com calma, também com paciência. Qu IDD vai se encarar. Pai tem que ver. Tenta assistir e se colocou. O Co-Flix. Por fim, palavra que estás aqui. Um... Tent日本 para o negro.